O Rio do Marajó é o único município que a gente não tem veículo motorizado. A nossa cidade é sobre palafitas, algumas ruas são de madeira e algumas são de alvenarias. Se colocar algo motorizado, acho que vai danificar a estrutura da cidade. A FUAI é considerada a Veneza Marajoara. As nossas águas aqui no mês de março, ela entra e sai na cidade. A água é desgraça, para nós aqui é alegria. O povo aqui se diverte, na verdade, com água grande. 90% do povo aqui de A FUAI é pedaleiro. E pedalar é tudo de bom. O Bicitaxi e o Triciclo já foram invenção aqui para a gente poder transportar tanto o nosso produto, no caso, os comerciantes, transportar suas mercadorias, o batedor para transportar o seu açaí. Tudo começou com o Sarito. Ele foi o inventor de toda essa história. Em 1995, eu tive a ideia de construir uma bicicleta diferente. Fiz uma de três rodas, duas na frente e uma atrás. Foi passado o tempo e nós saímos com a de quatro rodas. Aí eu botei o nome de Bicitaxi. Tudo que se tem em uma cidade grande, sobre carros, automotivos, tem aqui sobre Bicitaxi. Se ele puder uma Ferrari, um Mustang, uma picape, algo assim, né? Daí eu falei assim, pô, isso aqui é cultura daqui, eu vou manter a cultura. Vamos fazer quase um carro mesmo, mas sendo de bicicleta, né? A gente colocou uma televisão aqui. A gente tem um CDP aqui e outro aqui embaixo. A idade já está uns 16, 15 mil por aí. De som, de tudo, né? Isso daqui é a Ferrari de madeira de A FUAI. Porque eu tinha muita vontade, assim, de ter um carro para mim. Aí eu disse, não, vou fazer um de madeira. E todo mundo fala, mas de madeira, vai quebrar de madeira. Eu disse, não, mas vou fazer. Tem jogo de LED, tem televisão de 15 polegadas, tem CD Play. E aí domingo, quando eu saio, a galera fica pagando para ele. O carro dele é bacana, de madeira aí. Tem gente que vem e bate assim, é de madeira mesmo. Eu gastei nele 9 mil, tudo. Inventei aqui o jipinho. São três amortecedores de moto, banco de couro. Na direção dele tem duas engrenagens, que são de motor mesmo, esse motor marítimo aqui. Com andar de bicicleta, você está contribuindo para o meio ambiente, está fazendo bem a sua saúde. Por isso que eu acho que bicicleta é o melhor transporte do mundo. Legenda Adriana Zanotto